Mano, para de chupar a tua própria pila Gonçalo o pichudo Vou criar um clã de Fortnite Os pichudos O que é de pito mano? O que é de pichudo? Oh, sem subscritores eu mostro o meu caralhão Sem subscritores eu mostro o meu caralhão E o que? Sem subscritores eu mostro o meu caralhão em cima da mesa Mano, acabei de ver um vídeo de Marcelo Rebelde de Sousa Na esplanada, não confesso Tipo, os homens ofereceram-lhe uma jola Porque o gajo brinda caminho e... O que é que tem? Esse é o que é que tu queres ver? Opa, não! O que é que tu queres ver? Queres que eu jogue todo nu, não é? Queres que eu jogue todo nu, é isso? O que é que tu queres ver? O que é que tu queres ver? O que é que tu queres ver? Parabéns para ai, fala-se O Gonçalo diz que joga melhor quando está todo nu Verdade Todo momento Não lhe dá tanta comissão nos guilhantes Verdade Como assim? Tu não roças os pines na mesa, na cadeira Os meus roçam no chão, mas pronto E sempre passo com aquilo, bate com a cabeça do caralhão E sempre passo com aquilo, bate com a cabeça do caralhão Eu estava para aqui um caralhão Eu vou ali fazer a medição Eu vou ali fazer a medição Eu vou ali fazer a medição Eu vou lá Eu vou ali Entrar O que é isso? A pera O que é isso? Veja Tidão Tem isso? Perda A pera A 10 é super e e e e e aqui Mas não há shotguns aqui ou o que caralho? É? Não há shotguns aqui mano Não pode ser sempre como tu quer rapaz Não pode É verdade Péssima É mano, foda-se mano, são aqui dois iguais mano, o que está a fazer? É verdade, tá, tem um aqui embaixo, não tem um tipo de cabeça É, é O meu esquivo caiu, eu vou ganhar um pouco, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá É, esse é verdadeiro foda-se mano É, mas eu, de vez em quando posso testar É, mas eu, de vez em quando posso testar É, mas eu, de vez em quando posso testar É, mas eu vou pegar um Não Tem um ainda Vamos matar Vamos matar O que é Location? É um Pokémon novo. O que é Location? Eu queria comprar Pokémon para Nintendo. Eu não faço isso. Eu não entendo. Eu não entendo. Ou Pokémon para Nintendo. Não tem. Não. Agora eu vou trabalhar com o Abra. É um Pokémon. Agora eu vou falar com a gente. Mas você pode vir aqui para cá, talvez não. Ou não. Não. Eu tenho medo de estimação? Sim Sim Você pode me ajudar a cair na casa? Será que? Eu não vou me ajudar a fazer Eu não vou te achar de novo Eu não vou te achar de qualquer um Eu não vou acabar a bateria Eu vou para casa Fica Aqui cago Aqui em casa Passo uma xixa E já pode chamar Eu não como xixar antes Tu és um drogado Que não é pra caralho Eee então É meu coelho Eu só te chamo um drogado Um drogado Está vir ali um gajo de barca Está vir um gajo de barca É tudo Estão a dar tiros ali para o OBL Está bem Estão, não vi ninguém Estão aí em baixo de ti Ui caralho Ui pois é eu vou para o caralho Oh vai entrar no carro Oh que caralho Oh são mais que dois afinal E aí 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 A gente não vai lá pra... Não vai lá pra... Não vai lá pra... Mas é muito. Mas é fechado. A restante... É uma saída de velho Aqui é um portal, Paty Aqui é um portal Nada com sal, mano O que era o que? Era uma charge agora Vou pra lá Na boa, estamos cantando a música do Gonçalo Gonçalo é um bom companheiro Gonçalo é um bom companheiro Que naa Volto 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 Está aqui um gajo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não tem nada Não tem nada Mas eu vou procurar agora? Eu vou procurar, mano Vamos ver Ei, é um ultimo Ei, é um ultimo Ei, não está porra É um ultimo É um ultimo Ah, quase que eu estou com a merda E eu te chamo Mano, os gays estavam à fura Estavam fudendo, outra vez Não gostas É no comboio, é no Fortnite Foda-se É na frente das crianças, mano Foda-se Se alguém vir o ovarinho Diga-lhe que eu preciso de um knight Sim, manda um bacto lá depois Não foi Não foi, porque está um gajo ali, mano Eu vi o tiro Ei, olha, está aqui Está a merda Ah não, eu sou maluco, não é? Deixa tal, maluco Maluco sou Que anda rir para velho Estava mesmo Descansa em paz Eu não acertou um barco Foda-se Os caras estão sem shields Tava lá dentro Lem da cruz Foda-se Joga bem, joga bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é um peixe caralho Vou pegar só o nosso mano Vá lá que é isso Peraí que está no river voar carinho Tem minhas skills o resto? Como assim? Fodido. E depois rouba aquilo aos companheiros. É mesmo. Eu dou-te o meu Pump. Queres mais no Kip? 100% não. Não se preocupe que eu já vou morrer. Se eu ganhar vai para o Youtube. Mas é para o caralho. Pronto o Bel é cortado do vídeo. Muito mais é um porcento em cima. Cada vez que o Bel falar só se vai ouvir. Ya. Já não fui. Ya. E agora eu dropar aqui uma vintinha. Onde é Gonçalo? Estou morto de caralho. A minha cávera está a brilhar. Vou atacar por aqui. Já sei que vou meter aqui para morrer. Tem que focar os cabrões aqui em baixo. Tem que focar não. Estou com um inimigo. Tem que focar os caminarem. Tem que focar. Tem que focar os caminarem. O que é? O que é? E aí ó e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó heavier ó E para coitá-lo e três minutos, dá para só três minutos de palma. Vais a ver, eu sobe aos quatro estilos. Não, mas é. O garoto espera que eu venho de morro. É assim que as pessoas revelam. Limpinho. Não é para deixar-te a jogar isso. Não, não é para deixar-te a jogar. É literalmente. Olha lá. Olha lá. Tem aquele programa da Sheet? Não, eu não fiz. Eu fiz o comando. Eu tenho o comando. Ah ok. Vamos. Muita. Viver aqui. Entra anotação. Agora fugimos. O que foi? Khalis carai Eu posso pegar mais de minuto no lado Olha, ai x em dinheiro Não engano Não engano Não engano Ele foi chamada-se de costas Ele tem as costas Sim Mas tem mania que sabe onde está Olha lá, olha lá Eu estava a fazer Team Dealer para o Pro Player para chegar para o Pro Player Manhã, ainda no outro dia de protesto, é que eles não sabiam Eu ias clicar tudo É que eles já acolham, mas eles não sabem O que mais caralho? O que mais caralho? Eles são no máximo e o caralho E a munição é infinita E a arma Agora ele faz o L1, L2, R1, R2 e R2 Claro, este gajo tem folhas, parece que está a jogar San André Ganha dinheiro e saúde E ainda quer que o pessoal gaste 4 paus por mês Agora não tem jeito, vai pôr o X Olha Não é mesmo? É R1, L1, R2 e R2 e R2 Não é mesmo? Já vai pagar uma barça do Lagamessa de Esportes E aqui não consegue ganhar Porque é um que está a jogar como é Só por querer Olha o confuso, olha o confuso Hoje é de duas ameaças de esportes Vai ganhar o primeiro Um beirado Está cheio de medo Ah, ele está com medo Não vejo A Constravation Ah, agora vou encargar o Minecraft Ele está a jogar sim Agora está loupando Onde é que está loupando? Não sabe Que coisa Que coisa Era o gajo da Lagamessa É maciço que está fora Tens ali uma sacada dourada A Cavaque é daqueles gajos que joga com pintores de festa Não, o gajo da Lagamessa já não come coirozes E o vinho que ele vai ver é da Box É daqueles de Neta É do Cubo Vinho do Cubo Nunca viste vinho do Cubo Vinho do Cubo Não, ele está a concentrar Ele nem fala O mano tem que ir para o Youtube Caralho Tem que ir para as Lagamessa Para a 7, vai passar na 7 Ah, e tal Venho jogar solo squads Deixar os meus amigos morrer E deixar todos a sol Eu não sei Sim Basicamente eu digo Sei lá O que eu perdi Depois ele ainda quer Ser patrocinado para o protocolo E jogar no mapa Sim Eu não estou encontrado Não tem que ir É uma olhada A gente entra com o chão Toma A gente vai ganhar cara Não sei Você vai fazer 18 Vai matar outro É isso que não é recorde O meu é Acho que é recorde Era muito triste perder-se agora. E ai o PC acabou de acabar a luz. Faltar a luz era livre. Faltar a luz era livre. E depois devia estar seguindo as agentes. E ai olha lá. A morrer mesmo. Ele sabe que consegue acalou os paredes. Ele tem aquilo para... Não é para... Tem aquilo para subir. Tem aquilo para subir. Tem aquilo para subir. Por acaso não. Depois devia material. Ele está só para... Eu cheio de material. Não foi nem a baús que a gente não vê. Não é não 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 não. Não, não 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 não. Eu acho que estou nervoso. Não, por causa da normal Não vejo que eu até caberetei os outros examens E não vejo É mesmo E a gelo Ah, tá quase morto. Vamos a caralho! Tá quase morto.